Cada verso dessa estrada, eu me lembro bem... Mágo por causa do trabalho dele, pai. Porque ele se cuida. Se cuida, olha o café da manhã dele, viu? Com o segundo, pai. Comeu duas bananas de ser diabético. Quando eu saí de lado, conversa, trabalho só um momento, eu vou... Eu que pensei. Resultado. Eu sou bobo? Não, você é bobo. Você é bobo, sim. Você é bobo. O senhor não... Rebeca, só você que me interessa. Você gosta? Esse aí, o que? Pegar esse aí. Você gosta? Ele tem aqui. Você é bobo. Ou tudoira, doua, doua. Aparece dentro do café. Vamos lá, doua..." Vamos lá, doua, 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 doua... Vamos lá.